E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui no canal uma dica muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar Muitos usuários querem instalar extensões do Chrome do PC no celular Android Só que o que acontece é que eles acabam vendo que não é possível fazer a instalação Se você já passou por essa situação, nesse vídeo eu quero trazer a solução para você Pois eu vou mostrar como você pode instalar extensões do Chrome de PC no seu celular Android E poder aproveitar aí os mais diversos recursos que as extensões do Google Chrome podem nos oferecer Então vamos lá, partir para mais um vídeo aqui do canal Bom pessoal, então como o Google Chrome oficial para o Android não aceita as extensões do PC para você poder instalar Então a gente vai ter que utilizar um navegador que aceite as extensões Que no caso é o QE Browser A avaliação dele na Google Play é 4,5 Já conta com mais de 500 mil downloads É um aplicativo muito interessante, de um navegador bem bacana e que suporta as extensões do Chrome do PC Então eu vou deixar para vocês o link dele na descrição do vídeo Quando você abre o navegador, essa é a interface que você tem Inclusive uma interface bastante semelhante com a do Google Chrome né Aqui pessoal, para você poder usar as extensões do Chrome no seu navegador do Android Você vai tocar aqui nos três pontinhos aqui em cima E aí pessoal, nós vamos ter aqui, depois de download, a opção Extensions Ou Extensão né Então a gente clica em cima Aí ele já vai aqui para a parte de Extensões do navegador E aí olha só, mostra que eu não tenho nenhuma extensão agora Mas eu posso ir na QE Web Browser para baixar as extensões E aí você toca aqui em cima e ele vai direto lá para a Chrome Web Store Que, para aqueles que não sabem, é a loja de extensões do Google Chrome E aqui você pode baixar qualquer extensão para o seu navegador Vamos dar aqui um exemplo Eu vou pesquisar aqui por Dark Chrome Mods Beleza, pesquisei aqui e já encontrei essa extensão Então olha só, a parte de navegação não é muito fluida Porque estamos em uma página que era para ser acessada por um computador Mas não tem problema, é só você ir deslizando aqui para o lado Vou clicar aqui para usar no Chrome Vai estar verificando, não precisa logar com a sua conta Google Isso que é legal Você dá aqui um OK Vai estar fazendo download E pronto, já foi instalado Já vai direto depois para a página aqui da extensão Vou aqui voltar para a Home agora do meu navegador Se eu clicar agora aqui até Extensões novamente Dá uma olhada que já mostra aqui a extensão Dark Chrome Mods Então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a extensão Estou aqui na página do Google Tudo normal, tudo padrão Essa extensão que eu instalei é para deixar o Chrome escuro Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima E eu tenho lá o ícone da minha extensão lá embaixo As extensões vão ficar depois da opção sair Então eu vou tocar em cima da minha extensão E vou clicar aqui para habilitar E eu volto e dá uma olhada só que vou ficar com todo o Google aqui escuro Muito legal, né? Vou abrir agora aqui o meu site E dá uma olhada, ele também fica todo escuro Graças a essa extensão de PC que nós instalamos aqui nesse navegador E esse é só um dos exemplos que você pode fazer Pois todas as extensões que estão disponíveis para o Chrome do PC Você pode estar instalando nessa versão desse navegador Então essa era a dica que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo Bom, e se você chegou até aqui é porque você assistiu o vídeo E conseguiu instalar as extensões E agora eu quero pedir que se esse vídeo te ajudou Deixa o seu gostei aqui embaixo Não custa nada para você e nos ajuda muito aqui no YouTube Com a divulgação desse vídeo e deste conhecimento mostrado aqui Então deixa o like aqui embaixo Aproveita, se inscreve aqui no canal E ativa o sino das notificações Assim você fica ligado de novos vídeos que todo dia a gente lança aqui para vocês Também confere os outros vídeos listados na tela É isso aí, até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado, valeu e tchau tchau